Pessoal, vamos falar sobre um manifestante lá em Cuba que foi condenado a 10 anos de cadeia porque rasgou uma foto do Fidel Castro. Olha só pra onde nós estamos caminhando com essa ditadura do STF aqui no Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Eder Senna. Obrigado aí, Eder Senna, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, teve aqueles grandes protestos lá em Cuba. A gente já falou sobre isso, falou sobre a repressão violenta deles, falamos sobre depois as mortes misteriosas de militares lá em Cuba com Covid. E, enfim, a situação lá está cada vez pior. A grande coisa agora é que eles dizem que não admitem protestos contra a democracia, contra o regime da ilha. Olha como é que a desculpa é a mesma do pessoal aqui do Brasil. É o que eu falo. No momento que você fala, ah, mas o povo não pode protestar contra isto, acabou, meu amigo, já não é mais democracia. A democracia em si, ela tem que permitir até o protesto contra a democracia. É direito das pessoas protestarem contra qualquer coisa. Se a pessoa pegar em armas, começar a usar violência, é outra história. Mas enquanto ela está protestando, ela está criticando, ela deve ter o direito de criticar qualquer coisa. Porque no momento que você diz, não, essa crítica você não pode fazer, acabou. Você já está limando, já está alienando uma parte da sociedade que pensa daquela forma, que entende que aquilo é uma crítica válida. E nem uma porção tão pequena da sociedade assim não. Ultimamente o STF tem feito isso direto, vocês lembram? Começou com aquele negócio de atos antidemocráticos. Que diabo que é ato antidemocrático? Porque está criticando os membros do STF? Porque está criticando os membros do Congresso? Porque está dizendo que quer que feche o Congresso, que feche o STF? Não, meu amigo, mesmo isso, mesmo você considerando que isso é uma idiotice, uma coisa absurda, é direito da pessoa protestar a favor disso. É o que ela quer. Lembra? A democracia, a ideia dela, né? Veja, eu sou a última pessoa que vou falar bem da democracia. Eu acho que ela não funciona. Eu acho que o que funciona é a sociedade de leis privadas. Cada um escolhe o governo que quer, vai lá, paga o imposto, que aí no caso não seria um imposto, seria uma contribuição, para ter a segurança dada por aquele governo que acha melhor. Eu acho que isso que tem que ser a solução. Governo tem que estar num livre mercado. As pessoas devem poder escolher o governo que elas quiserem. Nada de monopólio de governo. Mas, enfim. Mesmo você considerando o ponto de vista da democracia, a ideia é justamente fazer um consenso. E você não pode fazer um consenso excluindo pessoas da sociedade. Você tem que deixar aquelas pessoas falarem. E se realmente for um ponto de vista minoritário, um ponto de vista que a maior parte das pessoas não quer, não vai ter problema nenhum. No final das contas, não vai prevalecer aquele ponto de vista. Então, tem meia dúzia de pessoas ali nas manifestações que querem intervenção militar, por exemplo. Deve ter. Deixa o cara falar. Deixa ele pedir. Qual o problema disso? Se for uma coisa realmente pequena, se há pouca gente que está querendo isso, não vai prevalecer de qualquer forma. Eu já deixei claro aqui. Eu sou totalmente contra isso. Nada se resolve com mais violência. Mesmo que a gente esteja sofrendo hoje uma violência absurda por parte do STF, que o STF esteja numa campanha para censura prévia, nada justifica usar violência igual contra eles. Isso não resolve o problema. Nunca resolveu em toda a história da humanidade. Quando você começa com essa escalada de violência, isso só faz piorar a coisa. Vai ser mais violência para cada lado até um final que não agrada a ninguém. O erro do STF é isso. Quando ele começa a dizer que não pode criticar essa parte do nosso regime. Como assim? Quem diz que não pode? A própria democracia diz que a própria Constituição garante o direito de manifestação pacífica. Ela fala assim, manifestação pacífica contra qualquer coisa, menos XYZ. Não, não fala isso. Está lá na Constituição. É direito de manifestação pacífica contra qualquer coisa. Daqui a pouco, seguindo essa linha do STF, seguindo o Xandão cabeça de piroca, daqui a pouco a gente vai estar assim. Olha só, o cara foi preso há 10 anos, sentenciado há 10 anos, porque rasgou uma fotografia do Fidel Castro em público. Olha o nível da coisa que está lá. E, meu amigo, é a mesma história. O que eles estão dizendo lá, para não autorizar as novas manifestações lá em Cuba, é que são manifestações, adivinhou, antidemocráticas, contra o regime, contra o socialismo. E detalhe, é um regime que o pessoal não pode votar contra. Mas repara se não é a mesma coisa aqui no Brasil. Você pode votar contra o Alexandre de Moraes? A gente pode escolher na próxima eleição tirar os caras do Supremo? Não, não pode. Os caras estão lá. Veja, Suprema Corte, ela deveria ser um órgão que é extremamente limitado, que só toma partido tecnicamente. E, em último caso, as decisões no país têm que ser entre legislativo e executivo, porque é ali que está o poder popular, é ali que está o voto. Então, no final das contas, no momento que você tem uma Suprema Corte, começa a decidir mais do que o pessoal que está sendo votado, meu amigo, você já está numa Cuba, você já está numa ditadura militar. Isso já é um absurdo completo que a gente está vendo aqui hoje. E olha o caminho que a gente está tomando. É esse o caminho. É Venezuela, é Cuba, é isso daí. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que o Alexandre de Moraes não vai conseguir muito longe nesse negócio. ele vai ficar no STF por muito tempo, enchendo o saco de muita gente, mas os outros membros do STF vão ser trocados em algum tempo. No próximo mandato do Bolsonaro, já vai poder trocar mais dois. A coisa tende a melhorar. O problema todo é, como eu falei, a esquerda está sentindo a perda do poder. Ela sempre esteve acostumada a conseguir uma homogeneidade de pensamento na população, através dos meios de comunicação que eram sequestrados por ela. Então, ela está se sentindo como que atacada, mas não é um ataque. O que ela está vendo agora é apenas o povo manifestando a forma de pensar dele. Ninguém está forçando ninguém a ir para lado nenhum. Quem dera que o Terça Livre do Alain dos Santos tivesse tanta força de comunicação como tem a Rede Globo. A Rede Globo hoje, embora esteja decadente, embora esteja diminuindo o poder dela, ela ainda tem muita força. Ainda coloca ideias na cabeça de muita gente. No final das contas, o que está acontecendo é, quando você só tem um pequeno grupo de pessoas falando, aquilo tende realmente a ter uma capacidade de formar a opinião das pessoas, porque só tem aquelas ideias, só tem aquelas informações. No momento que você começa a ter, como nós temos hoje, informação chegando de todos os lados, com todos os vieses, com todas as opiniões, uma contrastando com a outra, prevalece o que está na cabeça, a intenção original da pessoa, a informação, a forma de pensar original da pessoa. E é aí que a esquerda se ferra, porque aqui no Brasil, a população é tipicamente conservadora e religiosa. É muito conservadora e muito religiosa, na prática, em qualquer lugar. Não é só no interior, não. Aqui no Rio de Janeiro também eu vejo muito isso. Então, no final das contas, o que está matando a esquerda é isso. Ela está vendo como se fosse um ataque contra ela, mas não é. Ela perdeu o poder que tinha de influenciar as pessoas. E o caminho é esse mesmo. O que o STF está querendo chegar é nisso daqui. Se falou mal do Xandão cabeça de piroca, cadeia para você. Vai para a cadeia. Rasgou o retrato do Fidel Castro, cadeia para você. É um absurdo completo isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.